O que é o Brexit? Brexit é uma abreviatura em inglês que é a saída do Reino Unido, da Grã-Bretanha, da União Europeia. Os ingleses, os escoceses, os galeses, os norte-irlandeses votaram já há algum tempo pela saída da Grã-Bretanha, da União Europeia. É um tema polêmico, todo mundo sabe e diz que a Grã-Bretanha provavelmente não vai ganhar com isso, mas foi uma decisão soberana dos britânicos. Pois bem, muito se discutiu depois disso e se tinha a impressão que, principalmente na Inglaterra, as pessoas tinham voltado atrás, pensado duas vezes, não, acho que a gente se precipitou, é melhor fazer um outro plebiscito, fazer uma outra votação e ver se a gente vai sair mesmo da União Europeia. Bom, aí o atual primeiro-ministro britânico, que é o Partido Conservador lá, é francamente a favor da saída do país da União Europeia e vinha brigando por isso fortemente. Então, convocadas as eleições, lá são regime parlamentar, tem eleições periódicas para renovar o parlamento, o partido que ganha as eleições indica o primeiro-ministro, o líder do partido geralmente é o indicado, no caso o Boris Johnson, que foi o prefeito de Londres, tem aquele cabelo estranho, é uma pessoa muito estranha, até do ponto de vista de comportamento, fez uma campanha brilhante, brilhante, a campanha dele foi sensacional, do ponto de vista do marketing, e aumentou consideravelmente o número de representantes, de deputados na Câmara no parlamento inglês, no parlamento britânico. Ele está com a maioria folgada agora lá, ele precisava de mais nove cadeiras e ganhou mais cinquenta. Então, é claro que os britânicos querem mesmo marchar sozinhos, marchar fora da União Europeia. Do ponto de vista político, é muito difícil que a União Europeia não queira mais essa união com a Grã-Bretanha, porque a União Europeia é exatamente não só uma resposta do continente europeu ao crescimento da China, crescimento da economia asiática, e a presença forte ainda dos Estados Unidos na economia mundial, mas também foi uma saída política, um continente que foi marcado quase mil anos por guerras terríveis, guerras que, e a pior de todas, a Segunda Guerra Mundial, com cinquenta milhões de pessoas morreram, cidades destruídas. É a primeira vez na história que a gente viu um continente arrasado, uma economia que teve que sair quase das cinzas para se levantar. Então, a União Europeia é uma forma também de se criar uma forma de coexistência pacífica entre esses povos e essas nações e diminuir as desigualdades. Só que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, sempre foi um grande império, um império onde o sol nunca se punha. Em todos os continentes do mundo havia uma presença britânica. A Libra foi, durante 100 anos, quase a principal moeda da economia mundial, do mundo, a referência, hábitos, costumes, a língua inglesa se tornou o padrão mundial de comunicação. E a Grã-Bretanha vem reduzindo sua importância do ponto de vista econômico há quase cinquenta anos. Ela vem perdendo. Pensarem no passado quantas empresas inglesas eram predominantes no planeta Terra. A gente tinha como referência vários, hoje não tem mais. Eles estão perdendo esse passo. É uma questão, acho que, até de autoestima. Eles, como são uma ilha fora do continente, eles já tinham um regime especial dentro da União Europeia, no que se refere às pessoas se movimentando, os trabalhadores. Eles querem ter essa tentativa de seguirem sozinhos. Vai ser um desastre para o Grã-Bretanha? Bom, só a prática vai dizer. Mas eu acredito que a Grã-Bretanha vai ter um status semelhante ao que tem a Noruega hoje. A Noruega também não faz parte da União Europeia, mas tem tratados de livre comércio, tem várias outras formas, em que ela, de alguma maneira, mesmo não sendo membro da União Europeia, ela usufrui dos mesmos sistemas econômicos que existem hoje dentro da União Europeia. Isso a gente vai ver, na prática, como vai acontecer. E estamos observando aqui, meio perplexo, esse mundo, toda hora trazendo novidade. Mas a vitória do Boris Johnson, de qualquer maneira, é um alerta interessante para os analistas políticos, para que eles interpretem o que está acontecendo no mundo. De um lado, a gente com a tendência mais conservadora, e de outro, a gente reivindicando mais direitos sociais. Qual é o meio termo? O que é o meio termo?